canal rei da amidoim mais um vídeo dessa vez um vídeo diferente diversas fotos de cavalo dos nossos inscritos que enviaram para o rei da amidoim a gente agradece a vocês chegamos a marca dos 80 mil inscritos a gente agradece a deus por tudo a turma que vem divulgando publicando nossos vídeos a gente só tem a agradecer e continue lá se inscrevendo contagem regressiva para os 100 mil inscritos do canal rei da amidoim dessa vez aquele que eu falei um vídeo com diversas fotos companheiro então a gente vai soltar esse belíssimo vídeo cripe para vocês belíssimo vídeo canal rei da amidoim fiquem com deus um abraço para todos e trabalhando nas pegas de boi do sertão pernambucano o cavalinho diferencial eu corro é no cavalinho de paz quem vem assim pra quem demais não vem cavalo pra fazer o que ele faz cavalo de vaquejado é na areia é bom demais o meu esporte é pegar boi no mato não é não sou viciado nosso cavalo é morro de gado onde entra uma novilha bota pegado vai 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 o cavalinho de paz vai atrás no meio do mato o boi cai na queda em gado ai 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 vai 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 O meu esporte é pegar boi no mar Não nega não, sou desviado Mas fica mal, é bom de gado Onde entra uma noite, bota pegado Vai, vai, o cavalinho de paz Vai atrás, no meio do mato O boi cai, na queda em gado Ai, 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 esse cavalo invocado Vai, vai, o cavalinho de paz Vai, vai, atrás, no meio do mato O boi cai, na queda em gado Ai, 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 esse cavalo invocado Você vai primeiro, irmão Representando a vaqueirão aqui da queda em boi no mar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto